Gente, cá pra nós, né? Essa chamada é bafônica, né? Tem uma musiquinha aí de jeito, tem? Você sabe que eu gosto, né? Olha, é só o Luciano chegar, o grau da música, entendeu? Fica mais elevado, olha. Olha, pode ir abaixando, olha. Luciano, 8,3. Tá de bom tamanho, né, filho? Porque tem dois dias que você não aparece aqui pra fazer o fervo aqui na minha tela. Tem algo pra me falar? Puxa saco? A vovózinha vai bem, né? Sem graça. Boa tarde, criatura divina. Quarta-feira, olha que delícia, dia do casal do Dedê. Adoro. 13 horas e 30 minutos, dia 23 de fevereiro. Nós já estamos ao vivo, ao no ar aqui na tela da Band, pelas nossas redes sociais também. Tá bom pra você? Hoje nós vamos falar sobre cultura e os talentos da nossa região, dos nossos sul-fluminense, né? Pra ser mais específico. Estou recebendo dois escritores, dois escritores aqui. Alexandre Diniz e Emily de Oliveira, que é a minha amiga que está ali, olha, toda posuda. Mentira, gente. Ela é ligada no 220. Vocês não sabem o que ela já apontou aqui nos bastidores. Eu conto mesmo, tá bom, queridinha? Só pra falar de você. Olha, e se você tem dúvida e quiser saber mais um pouco da trajetória desses dois, é só colocar uma mensagem neste número que está na tela. 9 98 28 70 70 é o telefone mais famoso da Band Rio, tá bom? Mas tem recadinho. Já chegou? Já chegou o recadinho? Então vamos em câmera lenta. Presta bem atenção. Olha só, olha. Porque a outra está ligada 220 e eu ainda estou ligado somente aqui no 110. Ó, Laudinéia dos Santos, da cidade de Rio das Ostras. Boa tarde, estou aqui assistindo o seu programa. Acho você incrível, chique. Tem realmente uma luz que brilha onde você está. Obrigado, delícia. Mas é muita luz aqui no estúdio, viu, gente? Vocês têm noção de tanto de luz que tem aqui. Por isso que eu acabo brilhando um pouquinho, tá bom? Beijo, beijo, beijo enorme para você. E um abraço para toda a cidade de Rio das Ostras, que eu adoro a minha audiência aí, tá bom? Tem mais aí? Tem o Beto Aguiar, da cidade de Barra Mansa. Oi, tá aí, boa tarde. Aproveitando as férias e curtindo o seu programa. Beijos e parabéns pelo sucesso. Beto, querido, beijo, 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 beijo. Obrigado pela audiência sempre, sempre. Amo essa participação. Tem mais? Tem. Arroz e Correia, cidade de Campos, com muita casa. Ah, é aquela que gosta de fazer inveja na gente, porque ela está na beira da piscina. Olha só. Ela manda essa foto, gente. Pode estar fazendo sol, pode estar fazendo chuva. Ela manda só para acabar com a raça da gente aqui, entendeu? Mas eu vou ler o recado dela. Boa tarde, Thaís. Estou aqui curtindo o seu programa lindo. Sua autoestima é tão divina. Sua luz brilha em nossas tardes da semana. Beijos. Rose Correia, beijo, 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 querida. Obrigado pela participação. Tem mais? Tem a Élica Cavaleiro, da cidade de Valença. Estava sumida. A Élica estava sumidinha da tela. Boa tarde. Seu programa é um luxo. Pena que dura pouco. Também acho. Beijos no corpo, que a alma agradece. Também acho. Continua na campanha. Continua na campanha, que uma hora dá certo. Obrigado, viu, Valença? Tem mais aí? Tem. Ah, aniversário. Olha, gente, o Joseph Svoker. Olha só. Mora no Morro do Abel, na cidade de Angra dos Reis. E está completando hoje 28 aninhos. Mas agora cá para nós, né, Joseph? Nem um pedacinho de bolo. Devia ter feito um bolo antes, colocado no Sedex, né? Mandou um Uber entregar aqui. Poxa, legal, né? Mas não tem problema, não. Eu vou chegar em Angra dos Reis aí. Nós vamos ter um tete-a-tete. Você vai me explicar por que esse bolo não chegou, tá bom? Beijo para você. Saúde, muita paz, muita felicidade e sucesso, tá bom? Beijo. Obrigado pela participação também. Tem mais? Ah, temos, temos, lógico que temos. Recado importante sobre a cidade de Petrópolis. Todos têm o conhecimento do que está acontecendo na cidade de Petrópolis com as fortes chuvas. E aí, gente, olha só, subiu para 198 o número de mortos na região serrana, no Rio de Janeiro, por causa das chuvas. E você de casa pode colaborar pelo meio de uma campanha da Band Cufa, a Central Única de Favelas, e a FNA, que é a Frente Nacional Antirracista. Abraça um Petrópolis, viu? Queria frisar isso para vocês. As doações serão revertidas em alimentos e itens de higiene e todo tipo de produto que possa ajudar as pessoas afetadas. Para mais informações, acesse band.com.br ou então pelo Pix, doações.org.br. Tá bom para você? Olha só, vou para o intervalo? Vou, porque depois nós vamos falar de cultura e talentos aqui e nós vamos apresentar 220. Aqui na tela está aí para todos. É dois palitos, eu estou de volta, tá? Fui. Intervalo básico, nós já estamos de volta e eu já tenho um belo de um recado para você, que adora fazer um fervo na sua residência ou então junto com seus amigos, mas ainda não pode, porque ainda temos ainda a Covid por aí e ainda um restinho também da variante, viu? Aí, enquanto isso, você vai fazer o seguinte, você vai aproveitar os melhores preços da Boom Fogos Pirotecnia, que é simplesmente uma explosão e cores também. Tem fogos para todas as faixas etárias, olha só, a infantil, a juvenil e adulto também. Lá você encontra também show pirotécnicos para todos os eventos e vários profissionais capacitados no mercado. Tem mais um detalhe que eu gosto de frisar, ela é representante exclusivo da Fogos Caruaru, que é uma emoção e cores. Agora você pensa que acabou? Não, não. Você adora esporte? Então lá você vai encontrar uma linha completa de pesca e camping também. Passa para conferir. Rodovia Lúcio Meira, bairro Boa Vista, na cidade de Barra Mansa. Anota o número 3349-9659, ou ainda tem o famoso WhatsApp, que é o 98823-5560. Boa Vista, Boom Fogos Pirotecnia, faça o fervo, mas com moderação. Tá bom assim? Vamos de entrevista? Vamos, vamos. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde. Boa tarde, Emily 220. Tudo bem com você? Tudo. Tá mais calma? Sim. Desligou a tomada? Sim. A pilha dela deve ser aquela, gente, que é recarregável. Ela acaba, ela recarrega de novo, entendeu? É mais ou menos por aí, né? Vamos lá. Qual a sua mensagem do livro Além da Visão? Não é porque você deseja passar para as pessoas. Porque quando você acaba lendo um título desse, Alexandre, as pessoas ficam assim, intrigadas. Será que isso é uma mensagem do além? Não é a visão ali do alcance? Na verdade, explica esse título para a gente. Não, e é engraçado você falar essa questão do além da visão, que as pessoas têm essa coisa, mas, nossa, será que é do além mesmo? E não, é uma visão mesmo, além do que a gente está vendo hoje, né? Porque, às vezes, a gente vê uma simples palavra, interpreta aquela palavra assim, e fala assim, ah, isso aqui é amor. Aí a gente já, um exemplo, né? A gente já leva o amor simplesmente para o relacionamento. O relacionamento, né? Ah, eu amo. Esquece do amor familiar, esquece do amor entre as amizades. Isso. Fica muito conectada somente a um relacionamento amoroso, né? Isso. Aí quando você traz a palavra amor, além da visão, o amor é muito abrangente. Amor ao próximo. Amor ao próximo, isso aqui, isso é um amor, né? Então, assim, o livro, ele traz muito isso, traz essa questão de você ver além de simples palavras. Ah, Raquel, eu tenho um detalhe aqui, além de escritor, você também é mentor, palestrante, treinador. Nossa Senhora, como é possível esse monte de epolivalente agora? Está explicado porque a filha é 220, né? 220, né? Só que eu não puxei ela, não sou tão 220 assim. Sim, eu tenho alguns trabalhos de palestras, inclusive em escolas, levando essa questão do livro, da leitura e mostrando um pouquinho de como eu comecei a escrever. Então, mentor, eu tenho essa coisa de liderança, de coisa de querer ajudar, de querer estar do lado da pessoa e ter que querer estar coordenando ela para buscar um novo caminho, buscar um novo objetivo, né? Você faz até mesmo dentro disso, pode ficar bem explícito que você faz até alguns resgates de almas? Como é que é isso? Sim, sim, resgate de alma. Resgate de alma é trazer o seu eu interior. É trazer você que está escondido lá dentro de você para fora. Às vezes a gente pensa que o problema da gente não tem solução, né? Coloca o problema lá em cima. Isso é uma grande característica para quem está envolvido em um problema, né? Quando ele está dentro do problema, ele acha que não tem mais nada em volta e aí passa-se um turbilhão de desconhecimento que você tem sim uma chance de sair desse problema. Com certeza, todo problema tem solução. Só que, como você falou, a pessoa entra dentro do problema. Eu costumo usar assim, entra dentro do fogo, né? E você não sai de fora dele para poder enxergar aonde você pode apagar. E a ideia é isso, é você ajudar, eu ajudar essas pessoas a sair desses problemas, a ter essa visão além do alcance, a ter... Eu brinco bastante dos Thundercats, né? Eu pensei praticamente um Thundercats, eu já ia falar. Você está pensando que ia passar batido? Não ia, não. De jeito nenhum. É um Thundercats, visão além do alcance. Agora vamos aqui ao 220, minha amiga 220, como é que você está? Estou bem. Está ótima, né? É, me conta um pouco sobre o que você escreveu, O Melhor Enfeite de Natal. Como é que surgiu? Aliás, deixa eu já... Vai falando e eu já quero mostrar pelo menos a capa aqui, ó. Tem como mostrar a capa aqui? Dá tempo de focar? Me conta um pouco sobre esse livro, o que você quis passar aqui. Vai falando, vai falando. E aí, quantos vocês focam ali? Eu coloquei, eu escrevi que o Natal não é só de presentes, é aniversário de Jesus. E eu... Foi o que eu entendi. Foi o que você entendeu. Então, olha só, gente. Esse livro, ele tem vários autores, né? Ele tem vários autores. Aliás, ela escreveu aqui, ó. De Emily para Thaí, com muito carinho e amor e ligada no 220. Nossa, a parte eu não tinha lido. Eu li agora, você viu que chique? E aí, está aqui, ó. O Natal é uma data mais que especial. Dá para ler um pedacinho porque é uma estrofezinha, não é? O Natal não é somente ganhar presente. Comemorar o Natal é comemorar o aniversário de Cristo. O Papai Noel se chama Cristo. Natal não é somente fazer festa, ganhar presentes e montar a árvore de Natal. Nunca se esqueça que o Natal não é só receber presente, mas sim o nascimento do menino Jesus e do amor ao próximo. Olha o que nós acabamos falando aqui, né? Legal. E quando que saiu esse livro aqui? Foi no final do ano agora. Final do ano. Ah, tá. Dezembro. 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 Antes do Natal, ele foi lançado. Já por causa da data festiva, né? Já por Natal mesmo. E aí é interessante que essa coletânea, ela foi para ajudar crianças, né? Então, a editora, ela colocou isso, pegou alguns autores mirinhos. Uma alta ajuda também? Sim, sim. Sim, uma alta ajuda? Uma alta ajuda também. Porque assim, poemas, contos, se olharmos bem direitinho cada palavra, cada coisa, ali tem o ensinamento. Ali tem uma coisa que vai te tocar. Agora, como é que surgiu esse convite para você escrever isso aí? Me conta tudo. Convite? É. Quem te convidou para você participar da edição desse livro? Foi o meu pai. Ah, foi ele? Ah, então, é um grande exemplo que você acaba passando para ela? Você acha que ela é uma influência? Ou ela gosta mesmo desse ferro todo? Sim, então, todos os eventos que eu vou, questão de livros, de coisas que eu participo, eu estou levando ela, estou levando meu filho. Para quê? Para que isso já vai entrando, essa questão da cultura, da leitura, já vai estar no engajamento, né? E aí surgiu a oportunidade, que eu participo dessa coletânea também, e surgiu a oportunidade de convidar. É, daqui a pouco nós vamos mostrar o seu livro também, que eu achei que tem mais um ali. Você acha que a nossa região, em si, os meios de comunicação, não porque vocês estão aqui hoje no meu programa, não, de jeito nenhum, mas eu acho no meio de comunicação um todo e também os órgãos públicos de toda a nossa região. Valorizam os talentos daqui? Ou você acha que ainda falta muita coisa para caminhar? Ainda falta caminhar. Eu participo da Academia de Letras de Volta Redonda, sou membro... Onde que fica lá? Eu não sei. No centro ali mesmo. No centro? É, só não sei dizer... É, mas é na Vila Santa Cecília ou lá no Aterrado? Porque quando se fala centro, acaba ligando a Vila Santa Cecília, né? E o interessante é que eles estão com um projeto agora, dentro de Volta Redonda, que faz a questão da poesia. Por exemplo, valorizando os poetas de Volta Redonda para a divulgação, uma parceria com a Secretaria de Cultura de Volta Redonda. Ô, Emely, você espera escrever um livro somente seu e isso já está sendo preparado? Como é que é isso? Ou foi só essa participação básica? Eu espero escrever mais um. Só meu. Tá, só seu. Agora vamos lá. E qual seria o tema escolhido pela senhora? Emely 220 ou mais alguma coisa? Seria... não sei, contos assim de criança. Contos de criança. Mas você já está com o quê? Você está com o quê? 11 anos, 12 anos? 10. 10 anos. Daqui a pouco você já está assim, uma adolescente. Acha que no meio do caminho, essa sua opinião pode mudar e você querer fazer isso? Não, hoje eu vou escrever somente sobre isso. Eu acho que sim. Ah. Não sei muito, mas... Ainda tem decisa. Sim. É, está dentro do seu campo. Em que série que você está cursando? Vamos lá. É... não sei como te explicar. Não sabe explicar. Explica, pai, por que ela não sabe. Qual série que você está na escola? Quinto. Ah, na quinta série. Quinto ano que eles falam. Isso, quinto ano. Ah, então tá bom. E qual escola que você estuda? No Noel de Carvalho. Olha que chique. Ah, o Noel de Carvalho? Ah, ele é deputado. Isso eu dou aula na cidade de Resende, não é? Ele é deputado. O Noel, beijo. Beijo, beijo, beijo pro deputado Noel. Aliás, eu visitei o resort dele lá, maravilhoso, ao Três Pinheiros. Vocês precisam conhecer, porque é bafômetro aquele negócio. Bafômetro não, bafônico, né, gente? Bafômetro é aquele aparelho de quando o povo enche a cara. Ô, meu pai. Olha só, é o seu primeiro livro? Deixa eu... mostra o seu livro aí. É o primeiro? Esse daqui foi o primeiro livro... O primeiro livro que você escreveu. Eu escrevi dos 12 aos 17 anos. Ah, bem adolescente também. Bem adolescente. Publiquei agora em 2017. Ah. E assim, foi... Mas por que demorou tanto? É, assim, era um sonho. E na época não tinha condições, não tinha meios, não tinha o apoio, não tinha o apoio de ninguém. A gente cai nesse... falando, né, no que nós começamos, que não tem um apoio à cultura, né? Tem, mas somente um certo núcleo. É complicado, é só um certo núcleo, né? Se é amigo de fulano, de beltrano, ciclano, tudo anda, né? Tudo anda. Se não for, cai no esquecimento. Isso. Eu tô falando no geral, viu? Não, é verdade. Eu tô falando no geral, é assim mesmo que funciona. Ah, mas fala mais um pouco. Aí eu escrevi dos 12 aos 17 e agora em 2017 eu consegui publicar, né? E o interessante é que desses 12 aos 17, lembra aquelas coisinhas que a gente escrevia na escola? Aqueles poeminhas que mandavam pra alguém, que coisa? Tá aqui, ó. É uma paixão de adolescente também. Sim, sim. Tinha um trecho desse. Tem muito coisa aqui. Tem um interessante que é rapidinho. Pode falar. Que eu consegui publicar ele num jornal aos 16 anos de idade, que ele chama o Beijo. E ele fala assim, Beijo lindo, beijo belo, beijo puro, beijo caramelo. Só num beijo, o beijo dela. Olha que chique. Aí eu pergunto, será que eu tava apaixonado nessa época, né? É, pois é, adolescente, né? Parece que tem... Pega aí pra mim, fazendo um favor aí, 220. Me parece que tem uma dedicatória aqui também, não tem? Tem, tem. Deixa eu ver aqui. Para o Taí, um mundo que é um mundo que precisa de mais pessoas como você. Olha que delícia. Com carinho, o meu amigo aqui, Alexandre, tá bom? O que que é intervalo já? É verdade. Aí eu não acredito. Fala que é mentira. É verdade? Vou pro intervalo, mas eu volto com muito mais Taí para Todos aqui na Tela da Boa. Sai daí, meu. Já estamos de volta com Taí para Todos na Tela da Band. E eu tenho um recado da Drogaria Moderna pra você. Chegou mais um dia D de marcas exclusivas na Drogaria Moderna. Com as melhores ofertas pra você levar produtos de qualidade com os menores preços. Confira. Fralda Flock Baby. Mega pacotão. Leve três e pague somente R$ 26,50 cada pacote. É isso mesmo. Agora tem também toalha umedecida Flock Baby com 100 unidades. Leve três e pague somente R$ 9,99 cada. Sabonete líquido Esveda 500ml. Leve dois e pague somente R$ 10,49 cada também. Fralda Geriátrica Qualifral. Leve três e pague R$ 13,99 cada pacote. Agora tem um óleo de coco, aciflora, sem sabor, 500ml. É isso mesmo. Leve dois e pague somente em cada frasco R$ 25,99. Cronovite Imune com 30 comprimidos. Leve dois e pague R$ 27,99 cada frasco. Tá bom? Mas ainda tem o quê? O Cronovite Vitamina D2000 UI com 60 cápsulas. Você vai levar dois e vai pagar somente R$ 19,99. Tá bom pra você? Preços imperdíveis, ofertas imbatíveis é na Drogaria Moderna. Ofertas válidas hoje nas lojas ou então pelo Televendas e pelo site também, tá? DrogariaModerna.com.br. Vai lá e confira os preços de pertinho. É sempre muito bom. Tá bom? Ô, Sabiá, me segue aqui porque hoje... Ah, tem recadinho. Já chegou recadinho. Olha aqui, ó. O Leandro da cidade de Resende. Olá, tudo bem? Aqui é o Leandro, conhecido como Amado. Uma pergunta para o nosso convidado Alexandre. Qual é o segredo para se ter um talento? Ih, tem receita isso, é Alexandre? Foca nele lá. Vamos lá. Talento não tem receita. É uma coisa... É aquilo que você gosta de fazer. É só você focar naquilo que você gosta de fazer e isso já é um talento, né? Ah, então... Mas não fala isso para certos políticos não, viu? Porque eles têm um talento para roubar, que é um negócio complicado. Não fala muito isso para o político não, porque ele vai querer ditar, tá? Toma cuidado, tá bom? Ó, respondendo o Leandro da cidade de Resende, viu? Obrigado pela participação. Tem mais uma pergunta? A Simone Soares de Resende. Estou aqui muito feliz em assistir essas duas pessoas lindas. Alexandre é um ser maravilhoso no qual me espelho. Simone Soares. Você conhece de onde quer? Conheço, conheço. Conhece? Simone, um abraço. Um beijo para você, Simone. Beijo, beijo, beijo para você também. Obrigado por participar. Tem mais? Tem a Camila Oliveira, São Cristóvão. Boa tarde, passando para parabenizar o programa maravilhoso. E a Alexandre Diniz e a Emily. Olha, tá? Que chique. O que é isso? Reiki Aromaterapia? É? Ela trabalha com isso? Ah, eu quero trazer ela aqui para ela falar sobre esse fígado. Eu gosto desses temas, assim, esotéricos, esses negócios. Eu gosto desse fulejo, tá bom? Essas cromoterapias. Tudo que envolve esse mundo aí, eu gosto, tá bom? Beijo, beijo, beijo. A gente vai falar com você. O Robson Denigri, da cidade de Resende. Boa tarde, tá aí. Estamos aqui curtindo o seu programa lindo e dedinho de cultura. Alexandre Diniz e sua filha. Merece nossos parabéns. Sucesso. Um abraço do seu amigo Robson Denigri, tá bom? Mandando abraço para você aí. Nossa senhora, tá chique hoje. Bastante comentário dele, né? Tem mais? Tem mais? Não, não tem. Acabou, chega. Mas me... Sabiá, me segue aqui fazendo favor, porque tem certos mimos que a gente não pode deixar de passar em branco. Todo mundo sabe que o meu regime sempre vai por água abaixo. E aí eu recebi aqui hoje, ó, umas delícias aqui. Eu recebi, olha os recebidos. Olha aqui, ó. Tem como mostrar aqui, Sabiá? Tem aqui? Dá para focar aqui mais perto aqui? Olha aqui, ó. Ó, sabe de onde que é? São doces da Tulice, que fica na cidade de Volta Redonda, que estarão aqui gravando um programa comigo em breve, que eu quero saber de todas essas delícias aqui na minha tela. Então, ó, tá aqui registrado o meu recebido de hoje, tá bom? Não preciso nem fazer história depois que eu já fiz ao vivo, tá bom? Gosto disso. Ô, Alexandre, olha só a nossa opinião. Como está sendo o feedback das vendas dos livros? Como é que está sendo isso para você? Está tendo sucesso? Acha que precisa de uma divulgação maior? Mais espaços para colocar? Como é que é isso? Sim, divulgação nunca é demais, né? Lógico que não. A gente tem a editora que já faz toda a ajuda nessa parte, né? E tem a minha parte também, que aí eu vou nas redes sociais. Tem todo um trabalho, né? Tem todo um trabalho para poder estar divulgando isso, né? Foi assim, um dos maiores desafios dos escritores, dos autores hoje, é poder fazer essa questão da venda do livro, né? Que é difícil você estourar numa venda, estourar com um best-seller, né? Então, essa parte que nós estamos trabalhando é a divulgação no Instagram, é a divulgação pela editora, aqui no seu programa. A gente tem, aliás, eu quero dizer aos escritores aqui da nossa região, se vocês quiserem, nós temos o fervo cultural que acontece sempre na sexta-feira, então isso envolve tudo. Se vocês quiserem mandar alguns exemplares de trabalho de vocês, eu tenho o maior prazer em exibir aqui na tela na sexta-feira, dando dicas de leitura para final de semana. Pode mandar os exemplares para cá, para a sede, que a gente exibe aqui para vocês. Fica mais um espaço aberto aqui no Incentivo à Cultura, tá bom? O espaço é para isso mesmo. Delícia, você quer mandar um abraço também? Eu acho que para a professora lá, não é? Do colégio que você estuda. Pode mandar, aproveita. Eu quero dar um beijo, um abraço para a minha professora Andréia, do Noel de Carvalho. E os seus coleguinhas lá de sala, não ganha abraço, não? É, para minhas amigas, para os meninos. Mas não tem uma amiga assim que é mais próxima, que você sabe o nome? Letícia, sabia que tem sempre uma puxa-saco, que ela vai ficar grudada mais ali. É ela que tinha que te aturar o ser ligado no 220, né? Eu? Ela? Abraço para o seu irmão, não tem. É, mas é mesmo, é meio chatinho. É, nossa, você viu que legal, é? Abraço para a mãe, também não tem. Mãe, meu padrasto, meu irmão e minha irmã, eu quero um beijão. Ai, que delícia. Até que, enfim, né, você fez alguma coisa para acreditar Jesus, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa lá. Ó, tem aquele lançamento ali, é um novo livro, aquele ali? É um novo livro, é o Além da Visão. É? É, fala sobre o lançamento daquele livro, então. Jogue na tela, fazendo um favor, criatura. A gente já está na pré-venda, né? Aí o lançamento, ó. É, esse é o Além da Visão, que está na pré-venda agora até o dia 28. E a ideia é lançar ele, fazer um lançamento presencial aí, em final de março. Tá, e já tem o local onde que vai ser o lançamento presencial? Não, ainda não, ainda não tem o local. Você falou que é de Resende. Sim, sim. Ah, então, mas lá tem um espaço lá, a cultura aula da prefeitura, não tem? Tem. Você tem alguma coisa? Tem uma casa de cultura lá? Tem uma casa de cultura. Então, vou mandar um recado aqui, ó. Olha só que delícia aqui, ó. O Carmen Aguiar, você que adora fazer incentivos, como você abriu a exposição para os artistas plásticos também, planeja aí um evento também cultural para lançamento de livros. Vocês têm um espaço maravilhoso aí, o balieiro, o prefeito da cidade. Pode fazer esse fervo aí, porque eu tenho certeza que a cultura vai agradecer. Eu sei que você gosta de fazer bons eventos. Tem dois exemplos aqui da nossa região. Tá bom? Onde te encontrar nas redes sociais? No Instagram, Alexandre D. Gomes. Ou o Facebook, Alexandre Diniz Gomes. E LinkedIn também, Alexandre Diniz Gomes. E pode lá mandar direto, mandar perguntas. E aí vai para as palestras, faz tudo, faz lá a mentoria. Pode mandar, está liberado, manda perguntas. O que quiser lá, que eu vou ser um prazer responder para cada um. Tá bom. E, obviamente, a Amy te encontra junto. Sim, a Amy está aqui. É, mas então ela me pode encontrar no colégio, ou então brincando na rua também. Sentar na beira da calçada, escrevendo alguma coisa. Não é isso? É. Meu tempo acabou, é isso? Ai, criatura divina. Beijo, beijo, beijo. Obrigado pela presença. E a sua audiência deliciosa aí de casa. E amanhã, quinta-feira, nós estaremos de volta no mesmo horário. Bate horário, aquele 13h30. Então, eu vou estar esperando por você. Beijo no corpo, que a cultura e os talentos da região sul-fluminense agradecem. Beijo. Fui. Obrigado. Até amanhã. E amanhã. E amanhã. E amanhã. E amanhã. E amanhã.